O tricolor paulista quer mais, Euler vai lá, recebe o lançamento, toca por cobertura, um golaço de Euler, uma bela estreia dos paulistas na competição, final nacional, 0, São Paulo, 2. O jogo mal tinha começado e os São Paulinos perceberam que a noite de agradável não teria nada, pelo menos para o lado tricolor. Com menos de um minuto de jogo, o Júnior Baiano teve uma recaída, tentou fazer bonito e se complicou. A jogada do Nacional foi rápida, Zete bateu cabeça com Doriva, e o volante do São Paulo teve que fazer o pênalti para brecar Ceballos. Serna bateu e fez o Nacional 1 a 0. Linha fez uma linda jogada, ficou frente a frente com Higuita e marcou um golaço. Ele, olho no lance! Ele, olho no lance! Ele, olho no lance! E aí Ótimo Chegou o São Paulo, o Júnior meteu E aí Jorge Miller com mais mobilidade E correndo no único erro Cortar demais a tabela Aí o Tom E aí É do seu pai Precisa fazer o terceiro Vai tocar a bola mudando o lado e vai acabar o jogo Vai com 10 contra 10 Ó, ó, faz Miller É do Alemão, chega alemão Tem mais Palinha Lá vai ela, ó Ó aí Palinha Paz Olhe no lance É São Paulo Um para o Paulo Paulo Ainda Ainda Acunha Desceu pra dentro Perigo, sai o zé GOOOOOOOL Interator e vai autorizar É Mara Camisa 10 GOOOOOOOL Vai sair cruzamento Agora o Pindougou GOOOOOOOL GOOOOOOOL No São Paulo Caio Que beleza no cruzamento Toque de cabeça no canto esquerdo Indefensável, indefensável Tchau 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 Tchau